E aí pessoal, beleza? Novamente aqui, Mário César, sou advogado, também sou cofundador da Câmara Libertária de Acordos e Arbitragens e também vice-presidente do grupo de estudos Libertário Visconde Mauada aqui de Fortaleza. Novamente, como de praxe, como costume aqui, consueto ordinário, tenho que ressaltar que estamos aqui no nosso escritório, no nosso estúdio, do próprio Visconde, para que a gente possa aqui gravar os vídeos, tá bom? Então olha só, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso que eu vi na internet recentemente sobre fraude, contratos e impossibilidade de falar sobre a fraude porque você está vinculado com uma cláusula de sigilo, tá? Então imagine o seguinte, pessoal, você aí tem um contrato em que você tem que divulgar uma empresa, né? Em que essa empresa, o negócio dela é pautado na confiança, tá certo? Por exemplo, uma arbitragem de criptomoedas, né? Você está ali divulgando essa empresa, tá certo? E de repente acontece um esquema aí que realmente é bem feliz, né? Aí uma série de ilicitudes, série de quebras contratuais, essa empresa não cumpre com o que prometeu com seus clientes e tudo mais. Você realmente pode estar impossibilitado de falar sobre esse tipo de contrato? Já que você assinou, você divulgou, você promoveu a empresa, será que uma cláusula de sigilo é o suficiente para impedir que você fale sobre isso? Olha só, via de regra, sim, realmente você tem uma cláusula de sigilo em uma relação privada, particular, isso realmente tende a ser respeitado. Porém, se você tem um caso, ocorre uma situação em que essa empresa lhe frauda, né? Você é o promotor da empresa, você está ali contratando para falar bem dela. E essa empresa lhe fraudou, você pode aplicar plenamente o estópio aqui, tá certo? Inclusive, o estópio não é uma coisa exclusiva do libertarianismo, não, tá? O estópio é uma coisa antiga, inclusive existe no Brasil. Você pode usar muito bem o estópio no Brasil, inclusive é uma defesa que eu muito uso também nas minhas peças aí, quando eu faço defesa dos meus clientes, tá certo? Então é o seguinte, você pode sim usar o estópio nessa questão. Se você foi fraudado, você é a vítima. Então você pode sim falar sobre essa situação, sobre o que ocorreu, tá? Agora, claro, você pode ser processado por isso, né? Você pode ter uma questão na justiça. Agora é aquela coisa, tudo pode ser discutido na justiça. Se você quiser ir na justiça reclamar qualquer coisa, você pode, tá? Então, argumento não vai faltar. Você pode sim se pautar nessa questão aí de que você foi fraudado, tá certo? Então, pessoal, no caso, essa cláusula de confidencialidade, sigilo, ela seria nula, né? Ela seria uma cláusula abusiva. Porque é o seguinte, se você foi fraudado, você foi a vítima, né? Então, não tem porquê você dizer que não pode falar sobre essa questão porque existe um contrato, porque existe uma cláusula, tá? Você pode muito bem afastar a existência dessa cláusula por estópio, porque você foi fraudado, tá certo? Então, por que seria o motivo esse motivo? Como eu falei, existe uma fraude, né? Houve uma agressão contra você. Você foi enganado. O que foi que aconteceu? Olha, fale bem da minha empresa. Você foi, falou, ganhou também o seu retorno, né? Financeiro ou não, tá certo? Você ganhou a sua... Você vai ganhar algo em troca, né? Nem que seja simplesmente algo muito simbólico. Mas você fala bem, fala bem, e de repente descobre-se que a empresa não era aquilo que disse pra você ser. Ela é outra empresa, é outra coisa. Uma empresa aí que agiu com crimes, com ilicitude e tudo mais. Então, nesse caso, você sendo a fraude, você sendo a vítima, né? Você pode muito bem falar sobre o que aconteceu. Tirar o seu da reta, né? Como assim dizer. Você pode falar bem, olha, aconteceu isso, mas eu estive envolvido e tudo mais. Porém, não estava sabendo dessa questão e não tenho envolvimento sobre isso e tudo mais. Enfim, falar realmente o que aconteceu, né? Então, essa questão da cláusula, em casos específicos assim, você pode sim buscar um afastamento dela, tá certo? Agora, obviamente, essa é a minha visão jurídica sobre esse tipo de questão. Acredito sim que seja possível e tenha fundamentos, tá? Agora, pode ser que, claro, obviamente, caso haja aí um processo judicial, o juiz não entenda dessa forma, tá certo? Porém, pelo menos isso, caso você realmente não queira arriscar, né? De falar sobre essa questão em público, você pode, ao menos, tirar o seu da reta, né? Sem precisar falar nada, quebrar a confidencialidade. Simplesmente, caso você passe por um problema assim, só diga, olha, não tive envolvimento, independente do que tenha acontecido ou não, eu estou aqui bem. Estou aqui esclarecendo que não faço parte disso. Estou simplesmente falando sobre você. Então, essa questão aqui, esse vídeo, era mais sobre um caso que eu vi na internet, né? Muito curioso, tá certo? E eu fiz aqui uma visão mais científica, né? Mais realmente jurídica sobre essa questão, tá? Sobre esse fato, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui como posso me despedir. Então, é isso aí, pessoal, o vídeo. Forte abraço pra vocês e até a próxima. Valeu, curta e compartilhe.